Bom, certamente o divórcio é um dos assuntos mais ignorados do nosso panorama cristão hoje no Brasil. E a gente precisa tratar dele. Eu iria fazer um vídeo sobre isso, mas o tema ficou grande. Como vocês sabem, eu não gosto de reduzir o tema, eu não gosto de reduzir a mensagem para ficar mais cômodo. Eu prefiro passar ela inteira. Então, eu vou gravar o áudio para vocês. Vocês fiquem à vontade de ouvir, vocês vão precisar de uma bíblia. Eu vou deixar a opção de fazer download desse áudio lá no blog Palavras em Chamas. Então, se você está me ouvindo pelo YouTube, eu vou deixar disponível no YouTube também. Acessa o link aqui na descrição e baixa o áudio. Você só pode ouvir no telefone, é só baixar o áudio lá e ouvir também no seu telefone. Bom, o divórcio não é uma questão muito fácil de tratar na Bíblia e há muito preconceito. Isso mesmo, há preconceito no reino de Deus. Não deveria haver, mas há preconceito no reino. E a gente precisa lutar contra o preconceito. Por quê? O preconceito não ajuda. O preconceito não ajuda. O preconceito não é santidade. Não confunda preconceito com santidade. Santidade é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Mas a gente precisa tratar desse assunto assim como precisa tratar de outros assuntos. Eu vejo uma grande falha, eu já reclamei bastante, de pessoas que sabem falar muito bem sobre soteriologia, mas não sabem tratar assuntos básicos e assuntos importantes como assuntos familiares, o divórcio, o adultério, o pecado. Enfim, coisas que se você estuda teologia, um dia você vai precisar ensinar. Mas eu vejo uma falta muito grande quanto a isso. Então a gente vai passar aqui rapidinho para o nosso estudo e sem muita demora, porque o assunto é completo e vai tomar um tempo. Você está ouvindo eu passar aqui a minha agenda. Vou passar aqui para você ouvir o tanto de página. Um, dois, três, quatro folhas. Caderno pequeno, tá? Eu anoto sempre para mim não esquecer e para eu não passar por cima do planejado. Vamos começar aqui de uma vez. Não vai dar tempo de falar sobre os novos membros, mas sejam bem-vindos ao canal Palavras em Chamas. Esse é um formato que eu faço muito para o blog, mas eu vou liberar o assunto aqui no YouTube porque é um assunto importante, tá bom? Vamos lá então. Tem três questões aqui importantes sobre o divórcio, né? Que são assim, a gente precisa admitir, né? A gente precisa admitir. Mas antes de passar para isso, eu sei que esse áudio, esse programa hoje vai dar muita pergunta, né? Muita gente vai perguntar sobre muitas coisas. Então eu quero responder três perguntas comuns a respeito de casamento e divórcio que eu sempre falo. Então para você não ter dúvida, eu já vou responder. Primeira pergunta. Você é a favor do divórcio, Devair? Não sou a favor do divórcio, mas há casos que é necessário o divórcio. Então apenas em casos de violência familiar. É o que eu coloco aqui, beleza? Eu sempre trato sobre violência familiar, já avisando, se não há um resultado positivo, já avisando o divórcio. Porque eu prefiro que a esposa ou o marido, como há casos, né? Sobreviva do que morra vivendo uma mentira. Quando há violência familiar, não há mais amor. Não há casamento. O que eles estão vivendo é uma mentira. Por causa desse estresse, acabam acontecendo esses problemas de violência, tá? Então eu não sou a favor do divórcio, mas em casos de violência familiar, eu aconselho sim. Já aconselhei e aconselho sim, tá? Inclusive a própria denúncia também. A segunda pergunta, viver juntos é a mesma coisa que estarem casados, juntado, é casado, não é casado, tá gente? Não é a mesma coisa. Casamento envolve responsabilidade, envolve maturidade e envolve compromisso. É preciso que o marido deseje a esposa a ponto de assumir ela para si, tá? E o fato de estar juntado nada mais é do que um atalho, tá? É um atalho que exclui muita coisa que tem no casamento verdadeiro, tá? Eu sei que a sociedade e o mundo aceitam quase como casamento, mas ainda assim não é casamento, tá? Não é a mesma coisa, nem no papel é a mesma coisa. Se realmente fosse a mesma coisa, pensa comigo, se juntado e casado fosse realmente a mesma coisa, todos eles se casaram, se casariam, aliás, né? Mas você pode perceber nos próprios casais que eles não querem se casar. Por quê? Falta maturidade, falta compromisso e falta responsabilidade. Na verdade, você precisa ser adulto para se casar com alguém, né? O adultério tem perdão, Devaí? Sim, todo pecado tem perdão, exceto aquele que vai contra o Espírito Santo. Todo pecado confessado precisa ser perdoado. O divórcio é um pecado, em muitos casos, na maioria dos casos é um pecado. Precisa ser perdoado e é garantido o perdão, né? Como eu disse, às vezes o preconceito é que não perdoa, né? Preconceito também não é bíblico, também é um pecado, beleza? Então, vamos passar aqui para quatro pontos importantes sobre o batismo, sobre o divórcio, que precisam ser reconhecidos. Eu fiz uma pesquisa e eu achei os dados do IBGE, publicado em 2017, referente ao ano de 2016, né? E alguns dados me chamaram a atenção. O primeiro dado é que os jovens estão se casando mais cedo, tá? Eles se casam mais cedo agora. Isso você pode ver, jovem de 21, 22 anos, casados já, né? Às vezes até mais novo, gente. Tem adolescente que já está morando junto. Vamos falar a verdade, vamos ser sinceros, né? Às vezes até dentro da igreja tem adolescente que já está namorando. Eu não consigo concordar em um adolescente namorar, né? Mas tudo bem. Isso é fruto da sociedade caída que a gente está criando, né? Está ajudando a construir. Você pode perceber que, aos poucos, até as mídias vão criando um padrão de sociedade cada vez mais sexualizada, né? E você percebe, por exemplo, as novelinhas de canais aí, novelinhas infantis, já demonstram há muito tempo crianças namorando. Isso é um reflexo. O que a gente vive hoje é um reflexo de tudo isso. Os jovens estão se casando mais cedo, né? E a pesquisa do IBGE mostra que, assim, por mais que isso seja bom, o fato de que finalmente eles estão se casando, mas a pesquisa mostra que uma a cada três pessoas que se casaram em 2016 já estão divorciadas, né? Já deve estar em mais um relacionamento, né? Ou seja, se você conhece três pessoas, é provável que, três não, duas pessoas, é provável que um de vocês três vá se divorciar. Essa é a estatística. É isso que ela está falando, né? O feminicídio se torna uma rotina no Brasil, o que acaba aumentando ainda mais a quantidade de divórcio, né? Hoje a gente luta contra o feminicídio, que é o fato de homens baterem em mulheres, espancarem as mulheres. E isso é uma coisa anormal, mas está se tornando cada vez mais comum de assistir, né? Muitos desses casais, gente, pensa bem, se cada três casais, um se divorcia, é pouco provável que esse que se divorcia não está na igreja. São muitos casais, gente, são muitos casais. Um a cada três é muita, gente. É só você ir no cartório no sábado, é só você procurar quantas pessoas se casaram em maio. Você vai ver que é muita gente. Está em um ano, muita gente se divorcia. E aí, o que a gente faz? Se um a cada três se divorcia, é provável que ele está na igreja, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, o que você tem feito? O que é divórcio, né, na prática? O que é divórcio? Divórcio é romper de forma legal e, por qualquer motivo, um relacionamento oficial. A pessoa que casa no cartório, ela pode romper esse relacionamento com maior facilidade. Isso acaba ajudando a aumentar o índice de divórcio. Claro que ajuda, né? O que Jesus ensinava sobre essa ação. E aí que a gente entra agora com a teologia. Eu estou com a Bíblia aberta agora aqui, em Mateus 5. E aí a gente vai ler o texto mais usado por pessoas que criticam outras pessoas que se divorciaram. E a gente vai dar uma meditada no texto que tem aqui na Bíblia, para a gente chegar a alguma conclusão. Se você quiser abrir, abra a sua Bíblia em Mateus 5, no versículo 31 e o versículo 33. E a gente vai pensar um pouco sobre o que significa esse texto e o que representa ele para nós também. Eu vou ler aqui na versão ACF. Você pode me acompanhar se quiser. Também foi dito. Qualquer que deixar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Ou seja, qualquer um que casar com essa mulher que foi repudiada, também comete adultério. O marido e a mulher. O novo marido e a mulher. Jesus aqui cita a lei. Ele vai lá atrás e cita a lei e faz uma leitura sobre a lei. Aí eu tenho aqui um comentário histórico-cultural. Eu gosto de usar o material que eu apresento para vocês, porque vocês veem que ele se aplica de verdade. Isso aqui você vai usar também em outros casos. Mas eu vou falar de casamento usando ele. Falar de divórcio usando ele. Aí lá no comentário histórico-cultural tem um comentário bem interessante sobre Mateus 5, 31 e 32. Ele diz o seguinte. A maioria dos rabinos considerava o divórcio um fato trágico. Mas os mestres mais rigorosos não viam o divórcio por motivos triviais como inválido. Por motivos triviais como qualquer divórcio, como algo inválido. Eles não viam como problema. Jesus, portanto, vai além da posição mais restrita. Ele não só permite o divórcio apenas se a mulher for infiel, mas considera inválido o divórcio por qualquer outro motivo comum. Tornando o segundo casamento, nesse caso, um ato adúltero. Deixa eu ler mais aqui. No entanto, essa parece ser uma hipérbole. Como lá a gente vê em Mateus 5, 29 e 30 também. É uma forma enfática de proibir o divórcio a não ser em casos em que o cônjuge já rompeu de maneira irreparável a aliança do casamento. É como se Jesus estivesse falando que o fato de haver essa imoralidade, ou como está na ACF, essa fornicação... É claro que a fornicação não é com o marido, né, gente? Se fosse com o marido, não ia ser adultério, tá? Não ia ser pecado também, né? O casal precisa viver a sua vida de casal. Ele está falando sobre essa fornicação externa. É como se Jesus estivesse usando o exemplo de um casal. Ele está usando o exemplo de um homem e de uma mulher, onde a mulher comete fornicação ou imoralidade, como está em outras versões, porque na NVT está imoralidade. Ele só está usando o exemplo e aplicando. Mas não quer dizer que isso só aconteça com mulheres, né? Porque dá a entender que Jesus é machista. Não, ele só está dando um exemplo, tá, gente? Ele está querendo dizer que nesses casos é permitido o divórcio. Jesus está falando que é permitido nesses casos. Quais casos, Levai? Casos onde há o rompimento do relacionamento. O adultério é o rompimento. Por isso que eu considero, como eu disse no início do áudio, que eu considero o fato de haver brigas e, às vezes, até espancamentos como algo que rompe o relacionamento. Entende? Ele cita aqui o fato de ser imoralidade. Mas se você for perceber, espancar alguém é imoral também, né? Então, ele está falando isso. Ele está falando que o divórcio, nesses casos, onde há o rompimento do relacionamento, é permitido. Qualquer outro motivo é pecado, tá? Ah, eu enjoei. Ah, eu cansei. Ah, eu não consigo mais lidar com ele ou com ela. Isso já é desculpa esfarrapada e é adultério. Se torna adultério. Então, não tem como fugir. Dom tem como fugir. O divórcio é pecado nesses casos mesmo, né? O divórcio, por motivos banais, é um pecado declarado. Não tem como fugir, como eu já disse agora. Mas não é um pecado imperdoável, tá? Eu não estou dizendo para você que está querendo se divorciar. Se você está querendo se divorciar, você tem que tomar muito cuidado, porque no restante do áudio vai falar coisas que podem acontecer com você também. Estou falando sobre pessoas que se divorciaram, tá, gente? Não é um pecado sem arrependimento. É um pecado com perdão, tá? Assim como todos os pecados. E outra coisa. No capítulo 5 de Mateus, e há uma coisa estranha que acontece, por exemplo, no capítulo 5 aqui na ACF, tem o sermão do monte, né? Depois tem... Jesus fala do adultério. Depois ele fala do divórcio. Depois ele fala dos juramentos. Depois ele vai falar do amor ao próximo. Depois ele vai falar de outros pecados. O juízo temerário. Ele vai tratar de vários pecados, tá? Mas a gente acaba ouvindo que o divórcio é como se fosse o pecado imperdoável. É como se Jesus no capítulo 5 tratasse só de divórcio. Mas não é só sobre o divórcio. Ele está tratando sobre o pecado. Compreende isso? Jesus não escreveu apenas para divórcio. Ele está falando sobre o pecado. E a gente, às vezes, acaba colocando aí o divórcio como o super pecado. O pecado imperdoável. O que não pode ser. Não pode ser imperdoável. É o pecado. Não deixa de ser pecado. Mas não é imperdoável. A gente acaba ferindo o próprio texto bíblico. Se você for lá no capítulo 7, você vai ler um texto muito rico em detalhes quanto à maneira de agirmos em relação ao pecado do outro. Eu vou ler aqui para você também. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgarde, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está nos teus olhos? Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho e eis uma trave no seu. Hipócrita. Aí é aqui que vem o segredo. Tira primeiro a trave do seu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deites aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que... Eu não sei por que esse texto está junto aqui. Eu não sei, depois eu vou pesquisar. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Mas o ponto aqui é o 5. Jesus fala, hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho. Ou seja, primeiro observa o seu problema, o seu pecado. Depois você pode até ajudar outras pessoas. Mas ele não está falando de condenar outras pessoas. Ele está falando de tirar. Tirar que é ajudar. Não é condenar. Sendo assim, o divórcio pode ser considerado um pecado que precisa ser perdoado. Tanto quanto os outros pecados que é citado no capítulo 5. No 5 até o 8 a gente vê isso acontecendo. E cabe a nós ajudar e não condenar. Como você pode observar em Mateus 7, versículo 5. Mas a gente tem aqui algumas realidades sobre o divórcio. Que não podem deixar passar. Deixar de ser ditas aqui também. Eu vou colocar aqui só um pouco delas. Primeiro problema com o divórcio. Os dois vão ter que começar tudo de novo. Isso é um problema. Porque às vezes a pessoa já tem tudo pronto. Às vezes o problema do casamento não é tanto um problema assim. Não é questão de imoralidade sexual. Não é questão de violência familiar. É algo que pode ser resolvido. E aí a primeira vontade que vem tanto no marido quanto a mulher é o de divorciar. Mas a gente não pode esquecer que vocês dois ou os dois vão ter que recomeçar tudo de novo. Quando a gente fala tudo, é quase tudo mesmo. Acho que só o emprego é que permanece. Até o seu relacionamento com seus irmãos na igreja tem que ser recomeçado. Um dos lados vai sair muito mais ferido do que o outro. O processo pode ser muito mais demorado e penoso. Porque dói você ter que lembrar todo dia que você se divorciou. E que você ainda está resolvendo aquela questão. Algumas consequências vão durar por toda a vida. Por exemplo, a gente sabe que o filho é um presente de Deus. O filho é um presente de Deus. Eu amo os meus filhos. E todos nós devemos amar os nossos filhos. Mas quando há o divórcio, o filho, querendo ou não, para quem se divorcia, o filho acaba se tornando um peso. Um peso momentaneamente. É claro que com o tempo as pessoas aprendem a lidar com isso. Mas aquele filho sempre vai ser o filho entre ele e ela. Apesar de que eles já estão vivendo outra coisa. Então, há algumas consequências. Apesar de que uma criança não é um problema, mas se torna uma consequência, vão durar para toda a vida. A superação também pode ser demorada e pode ser que envolva até tratamento psicológico, psiquiátrico, sei lá. Algum tipo de recuperação pode ser necessário também no divórcio. Então, não há motivos tão bons assim para se divorciar. Há concessões, mas não há motivos tão bons assim. Há consequências para isso também. E como é que a igreja tem tratado a questão do divórcio? Eu vou falar aqui pela maioria. Não vou falar por todas, porque eu não conheço todas. Mas pelo que a gente ouve e pelo que a gente vê acontecendo por aí, eu posso falar com muita segurança que a maioria das igrejas trata isso como um pecado sem perdão. A pessoa que se divorciou muitas vezes não tem mais espaço dentro da igreja. Ainda que ela seja perdoada, ainda que há perdão, há arrependimento, a pessoa continua sendo nada dentro da igreja. É assim que as igrejas têm tratado o divórcio. Têm tratado também com isolamento e com desconfiança. E ignoram, na cara de pau, ignoram Mateus 7, 5b, onde trata de ajudar aquele que está com problema. Compreende o problema? Como é que a igreja tem tratado? Isso é muito feio, na verdade. Isso é muito feio. Por que a igreja faz isso? A igreja não deveria fazer isso. Isso é por causa de um problema que a gente tem no Brasil. A falta de aconselhamento pastoral. Isso não acontece... Aconselhamento pastoral não significa que é só o pastor que tem que dar. Um membro pode fazer isso, tá? Desde que ele estude para isso. Mas uma falta do aconselhador faz com que a igreja não compreenda, o pastor não compreenda, o membro fique perdido e acaba, às vezes, saindo, tendo que se mudar ou tendo que ir para outra igreja, para uma coisa que deveria ser resolvida lá dentro. A gente deve lembrar que o divórcio é um pecado, assim como todos os pecados. E a gente precisa permitir... Opa! Ah, tá. Permitir não. A gente precisa prevenir e ou remediar. Eu acabei lendo errado aqui. Então, o pecado, como todo pecado, ele precisa ser prevenido e ou remediado, onde já não há mais solução, onde já houve o pecado. Então, eu tenho aqui algumas ideias para você que é membro, ou para você que é líder de algum ministério, algumas ideias que vão te ajudar a tratar desse assunto com maior maturidade. E quem sabe ajudar mais pessoas, né? Eu queria indicar o livro Aconselhamento Pastoral, e ele trata sobre esse assunto. Aconselhamento Pastoral do Século XXI. Eu estou devendo um review lá no canal, mas eu vou tratar aqui já indicando ele. Vamos lá, então. Antes do divórcio. O que a gente pode fazer antes do divórcio? Sabendo que os jovens casam mais cedo. Não se esqueça disso. Sabendo que outras pessoas também estão recasando. A gente precisa tomar alguns cuidados para prevenir o divórcio. A gente não está planejando divorciar alguém. A gente só está prevenindo que isso aconteça. Tá bom? Então, é preciso acompanhar o casal e trabalhar a ideia de maturidade dentro do casamento. Dentro do relacionamento. Já no namoro. Já no namoro precisa ser feito isso aqui. É preciso que o casal tenha certeza de que conhece todos os defeitos um do outro. Pode ser estranho, mas tem gente que casa sem saber dos defeitos do outro. E eu acho que isso é mais comum do que parece e ninguém assume. Mas é preciso que o casal tenha certeza de que conhece os defeitos um do outro. O namoro também não é casamento. Eu sempre falo isso. O namoro não é casamento. Se você namora com alguém que não consegue resolver um problema, seja qual for o problema que vai impedir ou vai atrapalhar o seu casamento, você tem que entender que um namoro não é um casamento. Então, um namoro problemático vai gerar um casamento problemático. Isso aí é certo. Não adianta. Isso vai acontecer. O namoro problemático resulta em casamento problemático. Então, não é errado terminar um namoro nesses casos. Terminar um namoro também não é cometer adultério nem divórcio. É terminar um namoro. O namoro é a época para descobrir. E descobrir os problemas não teve solução. O mais correto é terminar o namoro. E depois do divórcio? Como é que a gente faz depois do divórcio? É aqui que entra o maior problema, na verdade. E que eu escrevi mais sobre isso. A primeira coisa que a igreja e o pastor precisam compreender. Que para ambas as pessoas, para o casal, aquilo foi uma tragédia. Ainda que, aparentemente, um dos lados saia ganhando, foi uma tragédia. Porque ninguém casa pensando em se divorciar. Então, quando há o divórcio, há um problema. Há uma tragédia. A palavra de Deus garante que o pecado é perdoado quando a gente se arrepende. Só você ler primeiro João 1, você vai compreender que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. A igreja, igualmente, precisa também perdoar o divorciado e tratar como alguém que cometeu um erro, mas que foi perdoado. Isso aqui exige maturidade de toda a igreja e, às vezes, o próprio líder precisa trabalhar toda a igreja antes que esse divórcio aconteça. Antes que qualquer divórcio aconteça. A igreja precisa ser trabalhada nisso também. Assim como qualquer outro pecado, aquele que cometeu precisa ser restabelecido como membro após o arrependimento. E aprendizado. O negócio aqui é o seguinte, um líder de ministério que comete o pecado do adultério e se divorcia, ou que acontece com a esposa dele, enfim. Esse líder, automaticamente, ele cai, porque ele está em pecado. Ele cometeu adultério ou ele se divorciou e ele está em pecado. Porém, a partir do momento que o arrependimento e que essa pessoa se arrepende, ela precisa ser restabelecida. O que é ser restabelecida? O pastor ou o orientador precisa tratar dessa pessoa para que ela não cometa o mesmo erro novamente. Aí envolve o quê? O acompanhamento, envolve muita conversa e saber como que a pessoa realmente está pensando sobre isso. Depois disso, ela precisa ser restabelecida, porque é algo que nós precisamos fazer. E ninguém vai fazer algo que nós precisamos fazer. Então, o pecado, por pior que seja, ele não pode impedir a obra de Deus. Nós não perdemos esse mandato também, esse dom. A gente só precisa se restabelecer. Assim como quando a gente mente, a gente também precisa se arrepender. Ou quando a gente maltrata as pessoas, a gente também precisa se arrepender. O divórcio, da mesma forma, precisa de arrependimento, restabelecimento e a pessoa precisa continuar a sua vida espiritual. Então, a vida não acaba quando há o pecado do divórcio. Isso aí, a igreja, junto com o trabalho do pastor, precisa ser um local de cura. Essa pergunta, por que a igreja faz isso se ela deveria ser um lugar de cura e não de condenação? É estranho pensar numa igreja que julga e condena. Sendo que o próprio Jesus falou, Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, vós que estáis cansados de tudo. E a igreja afasta essas pessoas. É como se a igreja trabalhasse para Satanás em certas ocasiões e não para Deus. É preciso levar a sério a necessidade de um aconselhador dentro da igreja. É um ministério que visa o bem do corpo de Cristo. Que visa o bem das pessoas e que pode até ser usado para evangelizar. Um aconselhador dentro de uma igreja pode aconselhar um visitante. E isso também pode ser revertido para a glória de Deus. Ele pode ser usado para a glória de Deus. Enfim, a gente precisa compreender algumas coisas sobre o divórcio. Primeiro, é algo indesejável para todos. Ninguém quer divórcio. Até quem está se divorciando, no fundo, tentou de alguma forma não se divorciar. E não conseguiu. Mais uma vez, se você está pensando em se divorciar, tente mais uma vez. Não desista. A não ser, como eu disse, em casos de violência familiar. Como Jesus garante em casos de adultério. Pode ser evitado. Pode ser evitado na maioria dos casos. O divórcio também não é o fim do nosso relacionamento com Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como já está escrito em Romanos 8 há muitos e muitos séculos. Traz consequências difíceis para ambos os lados. Não existe um lado que sofre menos. Às vezes, existe um lado que não demonstra o quanto está sofrendo. Mas, de início, todos os dois sofrem. Mas precisa ser encarado com sabedoria e honestidade. Os líderes hoje... Eu acho engraçado que os líderes que falam que o adultério descarta a pessoa... Ou seja, o adultério como um caso mais simples. Mas o divórcio, por exemplo... A pessoa que é divorciada não pode ser pastor. Ou a pessoa que é divorciada não pode pregar. Ou a mulher que é divorciada não pode ensinar. Ou não pode cantar. Não pode ter ministério. Esse mesmo líder não está ajudando a evitar divórcios. Já reparou nisso? É uma coisa muito curiosa isso. É estranho até. E a gente tem que ser honesto nesse caso. Se você não está ajudando a evitar divórcio... Para que você vai estar condenando o divorciado? Não faz muito sentido esse pensamento. A gente precisa corrigir isso o mais rápido possível. É uma tragédia, como eu já disse. Mas Deus pode restabelecer aquele que se arrepende. A gente nunca pode esquecer disso. Deus restabelece aquele que se arrepende de coração. Se você é divorciado... Ou se você conhece alguém que é divorciado... Não se esqueça que o arrependimento traz restauração. E Deus, sim, perdoa o divorciado. Ele perdoa o adúltero. Ele perdoa o assassino, o ladrão. Ele perdoa o mentiroso. Todos esses são perdoados... Se confessarem os seus pecados a Deus... E se arrependerem de todo o coração. Espero que esse áudio... Eu nem sei quanto tempo ele demorou. Tenha ajudado. Vou aguardar as perguntas, se tiver. E a gente vai continuar conversando aqui no YouTube. Ou no grupo Palavras em Chamas. Vocês sabem que a gente tem um grupo no WhatsApp. E a gente trata sobre o assunto... Sobre a teologia nesse grupo. Lá a gente fala muito sobre as doutrinas reformadas. Mas também acaba surgindo esse tema. Por exemplo, esse tema eu peguei do grupo. Eu fiz a pergunta e fui anotando as respostas. Você vai ouvir aqui a minha nota. Eu tenho um bloco de notas. E eu vou aguardando as respostas. E através das respostas eu vou fazendo o estudo. Na medida do que precisa ser falado. Amém? Fique com Deus. E até o próximo podcast aqui no canal Palavras em Chamas. E no blog Palavras em Chamas. E até mais.